Fala galera, beleza? Após décadas a Microsoft enfim mudou o setup de instalação na nova versão do Windows E mais, será que vai vir também inteligência artificial junto na hora da instalação? Você vai conferir tudo isso a partir de agora Eu já criei o pendrive boot aqui Vou fazer então aqui esse teste juntamente com vocês Nesse novo setup Simplesmente sensacional E outra coisa que eu trago para você que já está em nosso canal É a possibilidade de você fazer a formatação por aqui Nessa tela aqui que você acabou de ver Antes dessa tela você teria a opção de formatação Sem utilizar pendrive boot ou qualquer outro método que você conheça Pois bem, está aqui Já muda aqui um pouco, certo? O padrão que você conhece Vou avançar A BNT, esse aqui você também conhece Se você observar já mudou tudo aqui, certo? Só que agora nós temos essas opções interessantes aqui Eu gostaria de instalar o Windows 11 Consertar meu computador Iniciar a experiência herdada Que é aquele método antigo que você conhece Aí fica a seu critério Concordo que tudo será excluído Incluindo arquivos, aplicativos e configurações Está bem mais moderno Essa é a verdade Certo? Mas será que em breve ela possa trazer para a gente A inteligência artificial aqui Disso eu não sei Detalhe, botões aqui Clicáveis, certo? O suporte O ofício E outras coisas Então se você escolher, por exemplo A opção de instalar o Windows 11 Vai acontecer algumas coisas diferentes Aqui Só que antes da gente prosseguir com a formatação aqui Olha só, meu brother Preste bem atenção aqui Nós deixamos bem simples para você Meu nobre que acompanha o Sério Digital As nossas playlists aqui Aulas de formatação Aqui nessa playlist Você vai encontrar Esse método que eu falei para você ainda pouco Onde você consegue fazer a formatação de qualquer PC Windows Sem pendrive Utilizando Windows 10 ou Windows 11 Em até 10 vezes mais rápido Do que o método convencional E se você quiser manter os seus arquivos E programas Também é possível Só você assistir aqui Aulas de formatação Que você vai encontrar Todos esses detalhes aqui Agora, voltando para o nosso tutorial Essa opção de consertar meu computador Vai aparecer aquele console de reparação Onde você consegue verificar atualizações Desinstalar atualizações, por exemplo Voltar no tempo No caso, no ponto de instauração E outras funções Que você já deve conhecer Aquele console de reparação do Windows Que já existe Tá tranquilo Não tem nada de novo aqui não Então essa opção é justamente isso aqui Só que facilita Tá fácil Consertar meu computador O cara já consegue Já consegue entender Um pouco melhor Iniciar a experiência herdada É aquela função Que eu já falei para você Que volta aquele padrão Tem lá de tela agora Aquela tela enquadrada azul Tudo bonitinho Mas vamos para o novo A gente quer saber É do novo Então concordo Concordo aqui com tudo Avançar E aqui vai pedir o que? Ó Produto Key Precisa Mas eu não tenho o produto Key Vou clicar então nesse botãozinho aqui Aqui ele pergunta qual edição Tá? Observe o Windows Home E versão Pro Vou avançar Aí aqui então Isso aqui já conhece Já parecido um pouco Que a gente já Já deve ter visto Tá aqui Please Vai aparecer por outra coisa aqui Procurando por discos Mudou um pouquinho Tá vendo que a interface aqui Mudou um pouco Mas como eu disse para você Será que em breve Ela vai introduzir Inteligência artificial aqui? Disse eu não sei Quem sabe Olha só A diferença Tá aqui ó Nós temos aqui as partições Tá mostrando tudo Pendrive Que já tem No caso No caso o pendrive Junto com o sistema Tá aqui ó Porque o pendrive Foi criado pelo Rufus No modo NTFS Então ele criou duas partições Dentro do pendrive aqui ó Certo? Então no alocado aqui também Eu acho que é No alocado Partição no alocado Aí tem aqui a partição 1 Partição 2 3 4 Tudo isso aqui Referente ao mesmo disco Tá? Essas partições Que você está vendo aqui Refere-se ao mesmo disco No caso Que já está O Windows instalado Nós temos aqui ó Colocar disco online Criar partição Ampliar partição Interessante ó Excluir Atualizar Carregar drive Então por exemplo Essa opção aqui Se eu marcar ela Tem a opção de formatação Partição Excluir partição Normal Aqui nós temos aqui Algumas coisas ó Criar partição Normal Isso aqui não está criado Está não alocado Então não está criado Certo? E aqui nós temos essas opções O meu Windows está Nesse disco aqui Beleza? Então nesse caso Nesse caso Ó O 1 1 1 1 e 1 Disco 1 Tá vendo? Referente a um disco só Isso aqui facilita muito Para a pessoa Poder entender Ou seja Todas essas partições Referem-se ao disco 1 E todas essas partições Referem-se ao disco 2 Que no caso É meu pendrive Poderia aparecer aqui Que seria tipo Pendrive USB por exemplo Poderia ter isso aqui Então Se eu excluir todos eles aqui Ó Excluir partição Aqui eu excluir partição Excluir partição Excluir partição Beleza? Excluir Já exclui ela também Excluir partição Vamos lá Tem mais algum aqui? Excluída Excluir partição Vamos ver Agora juntou Tá vendo aqui ó Tem essa outra aqui Excluir partição Referente ao disco 1 Beleza Vamos esperar um pouco Atualizar Atualizar aqui Disco 1 Disco 1 Certo? Não tem mais essa aqui ainda Não Essa aqui não dá para mexer Nela não Ou dá? Dá sim Dá para excluir ela aqui ó Dá não? Dá não Então pronto É isso aqui ó Disco 1 Tem essa outra aqui também Que dá para excluir Não dá para mexer aqui também não Mas enfim Aqui seria nosso disco 1 Onde eu posso estar Criando Ampliar a partição O que seria se ampliar? Ah Seria No caso aqui Dividir a partição Dividir a partição Essa aqui seria essa opção De divisão Entendeu? Normal E aqui nós temos formatação Beleza Se eu clicar aqui então Para fazer a formatação Avançar Ele vai então Instalar o Windows Aqui Pelo menos é o que tudo indica Seleciona o local Para instalar o Windows Aí então ele vai Perguntar agora aqui ó Pronto para instalar? Tá certo? Dentro dos padrões Que você quer Verificar a especificação Do dispositivo Aí tem aqui os detalhes Mas é Não manter nada Instalar o Windows Pro Como eu excluí tudo Não tem como manter nada Parece muito Com o Magic Creator Tool Não sei se você sabe Mas na verdade É baseado no Magic Creator Tool Onde você consegue Ter um detalhe a mais Sobre o que você vai manter Instalar Atualizar e tudo mais Eu achei bem legal Porque isso aqui Vai mudar a forma De formatação limpa Tá? Onde você sobe Pelo pendrive Aqui E nesse exemplo Vamos botar no 10 Vamos botar para o 11 Você conseguiria fazer Como se fosse O Magic Creator Tool Onde você mantém os arquivos Aí assim Ou seja Parece muito Com a ferramenta Magic Creator Tool De formatação Ou criação de pendrive boot Etc O que eu quero falar Para vocês é Se já está aparecendo Muito com o Magic Creator Tool Essa forma aqui Por que não Meu ponto de vista Por que não Então Trazer mais recursos Para o Magic Creator Tool Meu ponto de vista Deve trazer Eu acho Quem sabe Porque aqui no setup Estelação normal Que a gente já conhece Estão trazendo Alguma das funções Do Magic Creator Tool Para cá Beleza E o Magic Creator Tool Também vai receber Alguma atualização Tomara que sim Se receber Show de bola Tá aparecendo muito Tá vendo Magic Creator Tool Essa é a nova Forma de formatação Do Windows Ou seja Da Microsoft Aí depois As configurações aqui É que eu não sei Se vai ter alguma surpresa Mas eu vou esperar Aqui um pouco Para a gente ver Se vai ter Ou não Pronto galera Formatação concluída Com sucesso Já na formatação Aqui não houve Nada de diferente Mantém-se o padrão Pelo visto A mudança Mais significativa Nessa nova build Está na versão Canary Tá Está na questão Do sistema de setup Que você viu Anteriormente É claro Que essa versão Tem muitos recursos Que chegou nela Suporte A USB 4 Ou seja Maior velocidade Para você poder Então Transferir dados Entre dispositivos Do Windows Capacidade de leitura Tipo Você tirou um print E nesse print Tem escrita nele Texto Você vai conseguir Utilizar a IA Para poder fazer a leitura E transformar isso em texto Através de uma imagem Pegou uma imagem Que tem ali inscrições Então assim Bem interessante Então são muitas Mediores que chegou Nessa versão Que claro Essa versão Ela vai chegar Não agora Se está na versão Canary Vai demorar Uns 4, 5 meses Para chegar Para o pessoal Então Será que nesse caso Seria a versão 24H2 Não podemos afirmar Isso no momento Mas é claro Que quando for descendo Para os canais Está no dev Canary Vai descendo Até no inside preview Eu vou trazer para vocês Todos os detalhes Até lá Mas por momento É isso aqui E essa dica Que é muito interessante O teste Arroba Teste.com Colocar aqui Teste.com Para você não precisar Criar uma conta online Ó Ponto com Se você colocar A C Pode colocar teste E pressionar enter Continua com o meu book Continua ainda bem Aí deixa eu criar Uma conta local Normalmente Fazendo essa dica Zinha aqui Simples Bem legal Pois é isso galera Mudou A instalação Do Windows Tá No caso A forma de instalação Realmente mudou Completamente A forma de formatação Do sistema O Windows Não vai ser muito complexo Tá Por exemplo A opção de salvar os drives Do computador Fazer um backup Uma pasta old Por exemplo Para salvar os drives E outras coisas Que poderiam vir Também Talvez uma IA Ninguém sabe Quem é que sabe Então Seria legal também Talvez alguma sugestão De parcionamento inteligente Você vai usar para game Para isso Para aquilo Você tipo Ter essa opção E o Windows Ser mais dinâmico Nessa questão De você criar A partição Por exemplo Eu acho que Mudou Mudou isso aqui Isso aqui Está mudado Isso aqui É uma coisa nova Por exemplo Você criou A partição C E D Um exemplo Aqui Você percebeu Que errou Aí você Aí você já está Com o Windows Formatado Aí você percebeu Que você errou Como trata-se Da mesma Partição Por que não Deixar a opção Da pessoa Colocar Tirar do disco D Um pouco mais de G Colocar no C Seria Eu acho Que a Microsoft Conseguiria fazer Isso de boa No meu ponto de vista Até se o Duane Estivesse assistindo Esse vídeo Doane Ninja Da Microsoft Será que seria possível Eu acho que sim Cara Eu acho que não seria Uma coisa tão complexa Visto que trata-se Do mesmo disco Então poderia Ter essa opção Não sei É só uma dica Que eu não sou Expert Nem MVP Nem Da NASA Experience Não Mas É isso Meu nobre Se você gostou Dá seu like Compartilhe Comente Está lá em SIDE Preview Até o nosso próximo vídeo Grupo CYRO Digital